Esse é meu ex-marido e ele pegou nossa criança. Nós moramos na Flórida e ele pegou minha filha. Ele a sequestrou. Ela não é. Ele não tá. Sim, você precisa recuar. Tá legal, mas vocês não estão entendendo. Eles saíram no meio da noite, uns dias atrás. E eu tive que rastreá-los usando o celular da minha filha. Eu tô super preocupada. Tudo bem, qual é o nome da sua filha? Mary. O nome dela é Mary. Não, você tá de única maneira. Não é Mary, meu nome é Matt. Tá me ouvindo, mãe? Meu nome é Matt. Nosso filho contou quem ele é. O que você não aceita? Ela é uma criança. Ela ainda não sabe de nada. Senhora, a gente pode conversar um minutinho? Ele contou quem ele era faz uns anos. E a Jane foi e surtou. Ela escreveu ele num concurso de Miss. Eu devia ter trazido ele naquela época, mas... Droga. Ai, amor. Ainda bem que chegou. Deve como assim? É, é. Cadê ele? Tá assustando...